Bom, já deve ter reparado que o nome do quadro está no plural, Cozinando com os Pandas. Mas ainda hoje, no nosso terceiro episódio, eu estou sozinho. Mas não tem problema. Enquanto o meu amigo panda não chega direto da China, eu vou te ensinar mais uma receita nessa semana. Preparado? Bom, a receita de hoje vai ajudar a acabar com os problemas da sua casa. Sabe por quê? Quando eu era mais novo, eu tinha uns 10, 11 anos, minha mãe sempre comprava todo mês aquelas bandejas de Danone. E aí rolava aquela briga lá em casa para ver se eu ou meu irmão que ia comer todos os Danones primeiro. Ou seja, no final acabavam um brigando com o outro, um xingando o outro. Mas enfim, a receita de hoje vai te ajudar a acabar com esse problema. Sabe por quê? Eu vou te ajudar a preparar o seu próprio Danone. Quem nunca quis comer muito mais do que aquele potinho pequenininho de Danone? Hoje eu vou te ensinar a fazer quase meio litro de Danone para você beber sozinho. Vamos lá? Bom, para a receita de hoje você vai precisar de um liquidificador. E aí dentro dele você vai colocar mais ou menos duas caixas de creme de leite. Depois de colocar o creme de leite, você vai colocar uma lata de leite condensado. Depois de acrescentar a sua lata de leite condensado, para finalizar com chave de ouro. Danone, não seria Danone se não tivesse gosto de morango. Você vai colocar um pacote de suco já adoçado de morango. Pum! Isso aqui é o pó danado. Oi, Jesus. E aí, você vai tampar o seu liquidificador. que eu não consigo tampar aqui de hoje. Pronto, consegui. E vai bater o seu Danone de hoje. Vamos ver. Você vai esperar algo. Você vai cortar aí. Que foda, velho. Eu não posso a nada. Quando eu peço, eu posso ser mais humilhado. Pode deixar do jeito. Você vai deinar a metidinha com a culé, né, filho? É, roxo. Nossa. Nossa, que dificuldade. Caraca, você parece que ficou bom, velho. Ô, Lu, vê aqui, ó. Tô surmo de morango aqui, meu filho. É, tem um monte de morango. Você ficou bom? Não. Você falou? Já adoçado? Alô, falou. Aí, vai. Depois de alguns minutos, o seu Danone já vai estar pronto. Vamos ver como ficou? Bom, eu vou te dar uma dica especial. Quando você acabar de fazer o seu Danone, o ideal é deixar ele por volta de 5 minutos dentro da geladeira pra dar aquela encorpada e ficar bem gelada. O que que foi, Matheus? Mais, velho. Vai. E aí, depois de eu ter bem o seu Danone, ele já vai estar quase pronto. Bom, normalmente eu te alcancei ele a deixar por volta de 30 minutos na sua geladeira pra ele ficar bem encorpado e bem gelado. Mas como aqui a gente tá ao vivo no programa e a fome é muita, a gente vai provar ele de uma vez. Vamos ver como é que ficou? Esse aqui... Como assim? Não, viu? Tá bom. Não, mas ninguém ganha pipoca. Ninguém quis ir comer da primeira vez. Olha aqui, você é rosa, porque senão você engorda. Tá bom, quero só ver se ficou bom. Se tiver ficado ruim, quero só ver a cara dela. Suspense no ar. E aí, meninas? E aí, pra ser sincera... Olha... Ficou maravilhoso, galera. Aê, aê, aê. Quem disse que eu não sei cozinhar, já tá vendo que eu tô melhorando, hein. Quero te esperar agora no próximo programa com mais uma receita. Show de bola, galera. Se você tiver alguma ideia pra enviar pra mim, digita aí no seu computador. www.juventudepv.com.br E mande também a sua receita e a sua opinião. É isso aí, galera. Tá muito bom, gente. E até o próximo... Agora, a gente tá encerrando, Porque só nem eu vou beber esse daqui E até o próximo Bamba Gatinho, galera Tchau, galera